E tivemos polêmica no clássico aí entre Vasco e Fluminense, ou do Verrete aí, que a bola acabou pegando aí na mão do atacante. Veja aí o lance, dê a sua opinião, se você acha que deveria ter sido anulado. Já autorizado a Maicon na área, Léo também, o Vasco avança, levantamento pro David, a bola viva, Verrete! Bate e rebate, e a bola procura Verrete! E o Fluminense reclama de um toque dentro da área, será que é o menor problema? Dá uma olhada no lance aí, o desvio, pega no braço do Léo, e também na sequência no Verrete. Aí a identificação e a observação do VAR é o quanto que essa mão interfere, enfim, qual vai ser a interpretação do Daniel Nobre Bins, que tá no VAR. Ih, rapaz! Já temos a primeira polêmica da rodada, hein? E essa vai render, viu, Léo de Carmona? Essa vai render! Daqui a pouquinho tem troca de passes no Sport TV, vocês estarão lá para analisar o jogo, e vai ser falado muito do lance. Verrete sai para comemorar, comemora a Verrete! O Fábio tá dizendo ali, teve duas, cara! O Fábio mostrou dois ali, Léo e Verrete.